Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos ensinar a fazer parede de cimento queimado. Você não acredita, mas ela fica assim, essa é a previsão, assiste aí. Então aqui é a parede de cimento queimado, tipo cimento queimado, que a gente vai fazer o efeito, que é uma parede feita, de cimento queimado, aí a Virginia já aplicou o mamão de cimento, cimento puro, e deixou bem lisinho, vou chegar perto para vocês verem que está bem lisinho, talvez não dê para ver na imagem, mas na textura ele está bem lisinho, para mim já estava ótimo assim, mas vocês sabem como a Virginia quer fazer os efeitos, então ela vai fazer e aí a gente vai mostrar para vocês, vou chegar bem perto para vocês verem a textura. Então vai mostrar como é que vai fazer essa parede, vocês vão ver, vão aprender, vou fazer na casa de vocês. Então nós aqui já começamos a passar o cimento queimado, até essa altura aqui, passei até aqui. Aí eu preparei essa massa que já passei até aqui, vamos passar um pedaço aqui para vocês verem como que aplica a massa de cimento queimado. a massa de cimento queimado. Agora eu vou mostrar como que ela fica. Agora eu vou mostrar como que ela fica. eu vou usar essa espátula que eu vim, é aquela mais ponta, eu tenho uma mais flexível, é mais flexível. Eu tenho uma mais dura, essa aqui é mais bom. E depois para alisar eu uso essa aqui, essa colher de pedreiro, ou colher de pedreiro, que ela é redonda. Agora o pessoal aconselha a usar dessa aqui, mas redonda nas pontas, porque aí na hora que você está esfregando assim ela não deixa mais. o cimento queimado é deixar bem lisinho, bem lisinho, bem lisinho, sem essa marca de quebradas. Eu vou demonstrar aqui. Eu vou colocar um pouquinho do cimento mais escuro aqui ó, e aí eu vou misturando aqui para dar o ensino. Bom, para aplicar você tem que aplicar a massa, se não só vai explicar, mas você visualiza você tem que entender. Você tem que puxar bem a massa, passar num sentido só, eu estou passando nesse sentido ó. Aqui eu coloco um pouco de escurinha para aquele efeito. de escurinha. Eu vou dar mais massa aqui. Eu não senti a missão que eu vou passando. Esticando. Essa espada não é mais morre, então ela deve estar esticada, não ficar áspera. Ela não pode ficar áspera, tem que ficar lisa. E essa minha paleta também não tava aqui ó. É perfeição, não entendo. Ela é a porta. Por isso que eu estou deixando mais massa, o ideal é ficar bem pouca massa mesmo. E agora eu vou passar a colher de pedeira. A colher de pedeira eu sempre passo ela e desce a minha esponja. E eu passo ela sempre no sentido assim. Começo ela embaixo e passo. Sujo ou tira sujeira, limpo. Porque eu não quero que fique numa imperfeição. Eu aliso mesmo. E limpo de novo e me desce a ela. Se você observar que tem como é imperfeição, você pode dar uma cheitadinha com a rata. Mas a colher de pedeira, assim, a partir do dia, é assim ó. Delicadamente, se ajeita. As pequenas imperfeições. A gente trabalha ajeitando. A primeira vez que você trabalha com a rata. Então, você pode passar ajeitando as imperfeições. Ajeitando as imperfeições. Limpa. Ajeitando a pedeira. Vem e, ó. Veja ela. Trabalha ela redonda. Para que esteja dando pra vocês não vergonha. O movimento que eu faço com a rata. E deve ter. Então, vamos lá. Procurem ir aplicando em um espaço muito grande, porque depois vai dar a sua pele para dar uma refeição. Está mais difícil para trabalhar com a espátula. Trabalhar um espaço menor. É mais fácil. Aqui está a parede perfeita. Maravilhinda. Lisíssima. Passa aqui. Muito lisinha. Está lisinha. Ficou linda. A Virgínia, aqui nessa parte de cima, passou uma cera porque a gente queria que desse aquele brilho. A gente não é assim. A gente quer brilho. A gente quer glitter. Mas acho que a ideia não era para ser. Não deu certo. A virgínia não ficou assim bom. É. Mas também não é bom isso. A verdade não. Está bonita. Assim como deixar assim. Porque a gente comprou essa cera aqui. Não deu certo. Ficou esbranquiçada. Ficou rindo. Tive que tirar tudo com o mobril. É. Eu já tive que tirar tudo com o mobril. Aí passou uma cera líquida, né? É. Verde. Ficou. Eu acho que só escureceu um pouco. Porque a beleza está igualzinho. E eu achei muito caro essa cera. Eu não sei o que aconteceu com essa limpa. Ficou tão caro assim. Trinta e cinco reais uma matinha antes. Eu achei caro. Estou impactada até agora. Mas a parede está maravilhosa e não precisa de cera. Assim ela já está perfeita. Se quiser um brilho você arrisca aí na resina, né? É. Você não vai arriscar, né? Eu não. É. Nós não vai. Já passou a cera. Agora ela só vai passar a cera líquida aqui, né? Nesse pedaço. Para ficar a mesma cor. E está ótimo. Porque assim já estava bom. Mas é que a gente é teimosa. Que põe um brilho. Então não põe cera branca. Essa daqui, tá? Se quiser passa uma líquida verde. Então é isso. Vídeo fácil. Vídeo rápido. Ensinando que você pode dar um up na sua casa sem gastar muito. E ficar essa parede linda. Depois vocês vão ver quando estiver tudo decorado. Tudo completo. Como está ficando linda de mim nessa casa. Você nem acredita. Então é isso. Se a pessoa gostou desse vídeo Gino. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. E compartilhe com seus amigos. Compartilhe com todos os nossos amigos. E ela já vai deixar na descrição do vídeo. Quem ensinou a gente a fazer. É. O vídeo. Porque teve alguém que ensinou. A gente aprendeu. E agora a gente está passando nos nossos inscritos aqui. Beijo gente. Até a próxima. Tchau, tchau.